Pessoal, a unidade do Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, está fechada para atendimentos. Conforme nós informamos ontem, lembra, no portal Taroba News, a expectativa é que essa obra seja concluída até o final deste ano. Os usuários da unidade devem procurar outros locais, como explica a secretária de saúde, Adriane Bertan. Nós estamos aqui na unidade básica de saúde do Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé. Essa semana, essa unidade estará fechada, porque essa unidade vai passar por uma grande reestruturação. Ela vai ter uma área que vai ser reformada e vai ter uma outra área que vai ser construída. O porquê disso? Seria para um melhor atendimento, tanto da população, quanto dos nossos servidores dessa unidade. Lembrando que a unidade estará fechada, porém, os atendimentos de urgência e emergência podem ser realizados na UPA, do Jardim Tupi, ou na unidade 24 horas. Os outros atendimentos, quanto a imunizações, atendimentos de unidade básica de saúde, podem ser procurados a unidades aqui da região. A unidade do Jardim Silvino, a unidade do Aguacir Ferreira e demais unidades do município. A semana que vem, a unidade estará atendendo normalmente, com as consultas já agendadas, e será atendida na clínica aqui do Jardim Bandeirantes, que é duas quadras aqui abaixo dessa unidade.